Ponte Uau Ferraz e aqui olha só, esse carro com os quatro pneus pra cima, ou seja, tá aí virado, literalmente, a gente vê aqui marcas de sangue no asfalto aí, olha, no cimento. Se ele bateu no muro aí de proteção antes de capotar, o pessoal já, S-Trans, também o Cipetran, Cabo, como é que tudo aconteceu? Realmente ele bateu na mureta de proteção aí da ponte? A segunda informação do condutor, comecei com o mesmo, ele disse que o cústulo na direção e bateu na mureta de proteção da ponte e veio a capotar o veículo. A gente vê ali sangue, só os corações? É, ele tá com um corte profundo abaixo do joelho, que vai até, sei lá, até o hospital e leva a ponto. E esse cidadão aqui, né? Esse cidadão aqui, mostra mais uma vez aí, ó, o joelho dele machucado, ele foi socorrido pelo pessoal do SAMU. E agora, o carro vai ser retirado aqui, o senhor já conversou com ele, o que é que vai acontecer aí? A gente fez, tá aguardando o perito pra fazer o levantamento do local do acidente, que esse cidadão ocorre com o vítima. E foi feito o exame do edulombo, foi constatado o exame positivo. Em seguida, após o hospital, vai ser encaminhado a acertar o fagante pra ser atuado. Então, vamos ver se ele quer dizer alguma coisa pra gente aqui, é um direito dele dizer ou não. Amigo, você quer falar alguma coisa? Não, não, não. Não quero dar nenhuma declaração. Não quer não, não? Não, não. Mas como é que foi? Você bateu, perdeu o controle? Foi, cochilei, mas não... Deu uma cochiladinha? Foi, foi. Tá certo. Então tá aí, é um jovem e, como nós mostramos, ele tá machucado. O sangue no pé, porque a pancada foi exatamente aí, pé, joelho, o joelho enfaixado. Mas tá tudo bem com ele, então? Tá tudo bem. Com os maiores cuidados médicos, então? Não, não. Só tem que remover pro hospital, vou fazer uma sutura, sim. Mostra o carro aí, mais uma vez, como ficou. Esse acidente, aqui em cima da ponte, o Alferrai, nossa equipe, chega em cima do lance, na lente. E tô na tela, na TV Antena. Beijo! Tchau, tchau, tchau.